Atenção pessoal! Se você está em busca de emprego ou atividades de geração de renda, venha participar da Caravana das Oportunidades na Escola Municipal Andradas 2, no bairro da Aparecida. É a chance que você esperava para consultar ofertas de emprego, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, crédito e parcelamento de dívidas, tudo num só local. Participe da Caravana das Oportunidades. Ela acontece no próximo dia 27 de julho, sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, na Escola Municipal Andradas 2, que fica na rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, 150, no bairro da Aparecida. Realização Prefeitura de Santos.